Oi gente, a paz de Deus e aí que vem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje, trouxe aqui o Marcos, vocês que estavam perguntando muito dele. Ele é meu namorado, futuro de esposo, vocês creem? Eu creio. Se apresente. Bom, sou o Marcos, futuro noivo da Amanda. É isso aí, gente. A exaltação veio, igual ela fala, né? Exaltação veio e com força. E com força. Bom, hoje a gente vai gravar um vidinho pra vocês aí, pode... Eu posso continuar? Ah, tá. Desbençoe. Mas, então, gente, eu separei aqui algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Eu não peguei as perguntas aqui do YouTube, mas acredito que as perguntas sejam praticamente as mesmas de quando a gente se conheceu e tudo mais. Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, vamos lá às perguntinhas. São dez perguntas que eu separei aqui. Vamos começar. Primeira pergunta. Como se conheceram? Isso daí é uma longa história. Não, na verdade não é longa. É que, assim, teve uma época, faz acho que um mês e meio atrás, ela tinha colocado uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí, foi até engraçado. Ela colocou a caixinha, passa uma pergunta tal, e aí eu comentei, né? Eu queria puxar um assunto com ela pra conhecer. Aí eu coloquei assim, ah, paz de Deus, seu pai já veio na minha comum no ensaio. Aí eu pensei que ela ia entrar num assunto. Nossa, sério? Onde que é sua comum e tal? Aí ela respondeu assim, tô passada. Aí eu, nossa, mas ela vai responder só isso. Aí eu fiquei meio assim, né? Fiquei meio chateado, né? Confesso. Eu falei, ah, então... Não, em minha defesa, eu achei que era uma pessoa bem mais velha. Então, eu não quis responder. Aí depois de um tempo, ela colocou outra caixinha de perguntas no Insta, passou acho que umas duas semanas, mais ou menos, ela colocou uma caixinha. E aí colocou assim, ó, comente a comum de vocês. Aí eu fui lá, falei, ah, será que eu comento? Ela vai responder, tô passada de novo. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas eu falei assim, não, beleza, acho que eu vou comentar. Aí eu escrevi a pergunta, apaguei. Falei, ah, acho que não vou mandar, não. Aí eu fiz isso aí umas três vezes. Escrevi, apaguei, escrevi, apaguei. Aí depois eu falei, não, vou mandar. Aí eu escrevi, mandei. Aí depois chegou uma mensagem lá, né? No meu direct. Aí ela, olha, essa é tal comum, sei lá o quê. Não, vamos congregar agora, vamos congregar junto. E aí mandou o número dela pra mim. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Do nada, primeiro ela responde, tá passada. Mas aí eu falei assim, meu, acho que eu não vou chamar, né? Mas aí eu chamei. Aí eu chamei, a gente começou a conversar e tal. Aí a gente passou o quê? Uns quatro, cinco dias. A mocidade chamou ela pra ir comer no Habibs. Comer umas estirras, era um rodízio ainda. Aí ela convidou. Ela falou, não, vamos no Habibs e tal. Aí eu falei assim, ah, será? Ela já tá chamando já. No começo ela ficou meio, né? Mas eu falei assim, não, então a gente vai. Aí a gente, eu conversei com o irmãozinho, que é bem companheiro meu. Aí eu falei assim, ó, vamos com a gente. Porque se caso chegar lá e eu ficar meio sozinho, pelo menos eu converso com vocês, né? E ele foi, levou a namorada dele também. Aí chegando lá, aí a gente conversou. Foi basicamente isso. A gente fez até uma competição de quem comia mais firma, que eu quase ganhei e só não ganhei por uma. Por uma. Por uma. Comi o quê? Oito, nove? Nove. Você comeu nove, eu comi dez. E ele comeu dez firma. Mas tá tudo bem, né? Então assim, a gente se conheceu através do Instagram. Na verdade, eu já tinha ido congregada com o mundo dele, ido no ensaio e tal. Só que a gente não conversou, não trocou, nem saudação, nem nada. Mas ela lembra de mim. Eu lembro porque a gente foi no ensaio. E assim, meu pai ama um ensaio com lanche, né? Todo mundo sabe disso, é papo. E aí a gente tava no lanche, né? Do ensaio. E só que assim, tinha uma coca. Gente, essa coca tava brilhando assim, resplandecendo em cima da mesa. E meu pai ficou do lado da coca. Porque ele falou, vou ficar aqui. Porque aqui tem a coca. Aí do nada, o serzinho apareceu, pegou a coca e saiu. É, eu roubei a coca que tava na frente deles. Eu cheguei assim, na verdade a gente tava em um grupinho um pouco mais afastado, né? E aí eu falei assim, nossa, meu refri acabou. O refri de todo mundo já tava acabando já. Falei assim, não, então pode deixar comigo que eu vou dar um jeito. Aí a coca, ela tava bem na ponta da mesa. Aí tava amando o pai dela e tal. Aí eu olhei assim, só que aquela coca, acho que ela tava diferente assim. Ela tava suando. Tem! A coca, ela tava brilhando na mesa, gente. Brilhando. Aí eu falei assim, não, é essa coca. Aí eu peguei a coca inteira, não coloquei no coca. Eu peguei a coca e levei pra lá. Aí quando eu tava conversando com ela, eu falei assim, ó. Você já foi no meu ensaio? Lembro de vocês. E na sua frente tinha uma coca e tal. E ela, ah, acho que eu lembro. Passou, pegou a coca, ainda brinquei com meu pai e tal. Aí ela lembra de mim. Foi isso, gente. Depois a gente se viu, mas não se conheceu. Exato. Próxima pergunta. Pergunta número dois. Quanto tempo de namoro? Vai fazer um mês ainda. A gente começou a namorar oficial mesmo, foi dia 24 do 10. Então, como hoje é dia 20, ainda não deu um mês de namoro. Mas é isso. Mas parece que a gente já tá muitos anos juntos, tá bom? Porque a gente se conhece muito bem. E é isso, gente. E a gente, ó. Foi o quê? Antes de namorar, foi quantas semanas que a gente tinha se conhecido? Foi uma semana e uns três, quatro dias, mais ou menos. É. Vamos arredondar que tenhamos sido duas semanas que a gente tinha se conhecido, a gente começou a namorar. A partir do dia que eu mandei mensagem pra ela, que ela respondeu, foram duas semanas mesmo. É. Duas semanas. Próxima. São da mesma comum? Sim. Brincadeira. Minha sonha. Minha sonha. Não, não somos da mesma comum. É até um pouquinho longe. É. Bem distante até. Mas se a gente não fala localização, vocês sabem por qual motivo. Nossa idade. Ele tem 47. Não parece porque ele usa produtos e voos. É. Dá pra ver que eu estou bem cuidado, tá? Vai. Não, vamos ver. Eu tenho 20 anos e a Amanda... 2. A Amanda tem 19. E a 19. A nossa diferença de idade, acho que são uns 9 meses, mais ou menos. Por aí? É porque eu faço em janeiro. Eu faço em abril? Sou um pouco mais velho, só. Pouca coisa. Próxima pergunta. Pergunta número 5. Tem data para casório? Não. Data, data específica, a gente não tem. A gente pensa, conversa a respeito. É uma situação um pouco delicada, né? A gente até conversa a respeito disso. A gente tem vontade de casar e tal. Porém, a gente acaba não acelerando, né? A gente não pula etapas. A gente entende que a gente está na fase do namoro. E que a gente vive a fase do namoro como tem que ser vivida, né? Servos de Deus e tal. Então, a gente vive essa parte como servos de Deus. Mas, claro, que a gente não pensa só no namoro. A gente pensa na construção de uma família mesmo, né? Que fofo, amor. Mas, assim, quando eu comentei sobre casar, todo mundo já ficou, meu Deus, você mal conhece, não sei o que. Gente, respirem. Respirem comigo. O que eu falei é que a gente pensa em casar. Se Deus quiser, a gente vai casar. Só que, assim, não é uma coisa que vai acontecer o mês que vem. Então, dá uma segurada, gente. Respirem comigo, respirem comigo. Não, não é uma coisa que vai acontecer o mês que vem. Porque eu falei, a gente tem que fazer umas reformas na casa. Então, assim, isso leva um tempo. Então, primeiro a reforma na casa e depois a festa. Então, dá um tempo bom pra gente se conhecer o suficiente, tá bom? Até porque quem é da igreja, congregação, né? Enfim, quem é da igreja sabe que não se namora por muito tempo, por muitos anos. Como outras pessoas. A gente fala pessoas do mundo, né? Que são pessoas fora da igreja. As pessoas fora da igreja vão morar junto e tudo mais. Mas a gente não tem isso, tá? Então, por isso que a gente já tava namorando pouco tempo, entre aspas, né? Suficiente pra se conhecer. Vamos lá. Quando vão reformar a casa? Então, a gente já começou hoje falando só pra gravar o vídeo. Não, brincadeira. A gente tava conversando e... Assim, como a gente tá no fim do ano, a gente pensou, não, a gente, né? Termina esse ano aqui e assim que entrar no ano seguinte, né? Em 2022, a gente já tava com esse planejamento de iniciar a reforma na casa. Então, a gente, esse ano, a gente ainda tá planejando, né? Financeiramente, planejando tudo pra entrar no ano que vem já com esse pensamento de já começar a reformar a casa. Porque, assim, reforma não é uma coisa que é barata e não é uma coisa que é rápida. Então, acredito que essa reforma não vai durar, por exemplo, três meses, entende? Então, acho que seria bom a gente já, no ano que vem, igual a gente conversa, já começar a entrar o ano já começando com esse pensamento de reformar a casa. Nossa, que homem sério. Mas é isso, gente. A gente pensa em começar a reforma no ano que vem, porque, como a gente já falou aqui, é uma coisa que vai levar um certo tempo. Porque não é só, ah, não, mas vai lá, chama o pedreiro, ele vai fazer tudo. Beleza, tudo bem, mas... Dinheiro, a gente, ó, não somos ricos ainda, tá bom? Mas é isso, então a gente pretende começar a reforma no que vem. Tanto é que vai ter vários vídeos, não é? Vai. A gente vai, a gente chega aos seis de vídeo, vai ser uns três vídeos por dia. Nossa, eu que lute pra, assim, gravar e ajudar tudo, né? Coitado do meu celular, que vai gritar. Mas é isso. Sétima pergunta, tiveram alguma informação? Não, a gente... Não, tô brincando. Então, tivemos sim, até porque a gente pensa no namoro pro casamento. Se a gente pensasse em namorar por namorar, acho que talvez nem faria sentido ter essa parte da confirmação. Mas como eu até, no começo, eu deixei bem claro isso pra Amanda, a gente conversou, mas eu que puxei o assunto, falei, olha, eu penso em namoro pra casar e tal, se não só pro namoro. Por isso que eu conversei com ela pra gente buscar a confirmação. Então, tivemos confirmação de ambas as partes. Sim, vou contar um pouquinho da minha confirmação, assim, gente. Eu fui congregar numa comum, que não é a minha. Aí eu falei, Cris, eu tô falando assim, não. É sim, sim, não, não. E é isso. Eu vou buscar a palavra e é isso. Deus falou sim, é sim. Deus falou não, é não. Deus falou nada. É não, hein? Tchau, obrigado. E aí eu fui buscar a palavra. Gente, naquele dia, Deus falou tudo. Que não sei o que é que eu assino embaixo e que você vai entrar no nome do Senhor Jesus e eu... Confirmado. Aí eu cheguei e falei assim, querido, tudo bom. Aí a confirmação dele já foi diferente. Minha confirmação já foi um pouco diferente. Quando eu morava em São Paulo, eu escutava isso, né, através dos irmãos, que tem a confirmação da palavra e é bíblico também, que tem a confirmação através da nossa mãe, que nos gerou e tal. Então, assim, a confirmação espiritual, né, que é a palavra, a gente entende como uma mãe espiritual e a confirmação da carne a gente entende como a confirmação da mãe. E isso eu aprendi e tal, quando eu era criança. E também eu conversei com o irmão a respeito disso. Eu falei, olha, eu preciso de uma confirmação, a gente já tá conversando e tal, mas eu também não quero, né, decepcionar ela. E chegar e falar, tipo, do nada assim, ó, Deus não confirmou com a gente já conversando, né. Então, eu conversei com ele, ele falou assim, ó, é bíblico isso, pode ir. E ele falou assim pra mim, ele falou, ó, pega e apresenta ela pra sua mãe. Sua mãe, só que não fala nada pra sua mãe, não fala nada pra ela, não fala nada pra ninguém. Pega, apresenta ela pra sua mãe e depois, quando você, elas conversarem, deixa elas conversarem. E depois, quando elas conversarem, você conversa com a sua mãe e fala assim, mãe, o que você achou? Você sente alegria, sente prazer de eu namorar com ela e tal? Aí eu falei, né, então tá bom. Isso era uma quinta-feira, né, eu dou aula de música pros meninos dele, então era uma quinta-feira. E aí eu combinei com ela, eu falei, ó, no sábado vai ter um ensaio lá com um dos meninos e tal, que são meus amigos. E a gente vai lá, porque depois a gente toca um zino e tal. Aí eu falei assim, vamos, aí eu te busco, levo minha mãe, minha mãe vem com a gente. E aí ela falou assim, não, tá bom, pode ser. Ela nem ficou receosa, ela falou assim, ah, dá um pouco de vergonha, mas vamos lá. Aí eu cheguei aqui na casa dela, eu e minha mãe, só minha mãe. Aí eu cheguei aí, eu e minha mãe, aí eu falei assim, não, vamos, paz, Deus e tal, né. Salvei ela, a família. E aí foi a primeira vez que eu conheci a família dela, eu fiquei com bastante vergonha, bastante. Mas aí eu peguei e busquei. Aí na volta, pra minha casa, eu, tipo assim, normalmente demora uma meia hora, acho que eu fiz em uns cinquenta minutos. Fui bem devagar, bem devagar mesmo. Não chegava no portal, não tem noção. Fui bem devagar, pra elas conversar mesmo. E aí conversa, vai conversar, vem e tal, a gente se enturmando, mas eu deixei mais minha mãe e ela conversar. Aí cheguei em casa, tomei o banho, meus pais iam sair pra viajar e tal, né. E aí eu chamei o irmãozinho pra minha casa, que eu falei assim, ó, depois a gente sobe pra sua casa e você vai com a gente pra gente dormir sozinho. E aí eu tomei banho e tal, me arrumei, já tava perto do horário de ir pro ensaio. Aí eu cheguei pra minha mãe, aí eu conversei com ela, falei, ó, mãe, o que você achou da irmãzinha e tal, o que a senhora achou? Ela falou assim, não, gente boa e tal, bem emprestativa. E aí falou das qualidades que ela achou, né. Para, para. Só pra ganhar sogra. Mas aí eu conversei com ela, sem também já falar direto, falei, o que a senhora achou e tal. Aí ela falou, não, tal. Aí eu falei, ó, se a senhora, se eu começar a namorar com ela, a senhora sente alegria e tal, sinto e tal. E aí eu, depois eu expliquei pra ela, falei, ó, pedi uma confirmação através da senhora e tal, assim, assim. E foi por causa disso, dela, não, não, pode sim, eu gostei dela bastante e tal. Enfim, aí eu senti como minha confirmação direta mesmo. E aí, foi isso, gente. Um pouco diferente, mas... Ou seja, eu não conhecia a senhora, entendeu? Gente, parecia que eu não ia chegar nunca no lugar que ele morava. Porque, meu Deus do céu, e eu no carro, eu tipo, senhor, o que eu faço? O que eu falo agora? Aí ele sabe quando mora, se não você fica, nossa, parece que hoje vai chover, né? O tempo mudou do nada, gente. Maior vergonha da minha vida. Mas... Tudo bem. Passou. Passamos? Então, vai. E aí